Porque tu vai olhar e vai dizer assim, é coisa de Deus, não tinha possibilidade, não tinha condição, não dá nem pra explicar, se alguém chegar pra você e falar assim, me explica como é que isso aconteceu, me explica como é que tu achou esse negócio aqui, me explica como é que tu pagou essa dívida, me explica como é que você quitou essa conta, me explica como é que essa situação foi transformada. E você vai dizer assim, se eu te explicar, nem eu sei como é que o negócio aconteceu, eu só obedeci, eu só criei no que o meu Deus me falou, eu só criei, eu só criei, fiz aquilo que ele me direcionou e o milagre aconteceu, você tá entendendo? Não dá pra explicar como que a moeda foi parar na boca do peixe e o primeiro peixe que ele pegou era justamente o peixe que tinha o dinheiro pra pagar a conta. Você tá entendendo o mistério? Não dá pra explicar esse negócio. Milagre, querido, tem milagre? Olha aqui, há momentos da nossa vida que milagre não é pra ser explicado não, é pra ser vivido, vivido e comemorado, você tá entendendo? Porque pra explicar vai ficar difícil, vai parecer conversa de doido. É, vai parecer conversa de doido. Você abrir a boca e falar assim, ó, eu não tinha, mas apareceu. Eu não tinha, mas o meu Deus mandou. Eu não tinha possibilidade, mas o meu Deus fez. Era impossível, mas o meu Deus operou. Você tá entendendo que papai tá falando pra você? Vai parecer loucura, então não dá pra explicar. Então faz de uma coisa, apenas creia, confia no seu Deus, olha aqui, e comemora o milagre quando ele chegar, porque ele vai chegar, você não vai ficar devendo nada pra ninguém, viu? Essa dívida vai ser paga, esse negócio vai ser quitado. O papai tá dizendo, você não vai ficar devendo nem financeiramente, nem moralmente, porque tem gente que tá sendo atingido na sua moral. Tem gente aqui, olha aqui, que é a fúria do inferno, o prejuízo que ele quer trazer pra você, não é só financeiro não, é moral. Ele quer te desmoralizar diante da sociedade, diante da tua família, diante dos teus amigos, diante daqueles que confiam em você, porque é isso que ele queria. Tem gente que tá entendendo, tá passando processo, tá passando situações, que o inimigo não está investindo somente na tua vida financeira pra destruir, ele tá investindo na tua moral. Ele, é, quer te envergonhar. Tem gente que tem sentido até vergonha de, e agora? E agora, como é que eu vou aparecer lá? Com essa dívida aí, com esse negócio aí pra resolver. Com essa desmoralização. Como é que eu vou aparecer lá? Como é que eu vou falar? Como é que eu... Tem gente que tem até evitado andar em determinados lugares. Encontrar determinadas pessoas. Você sabe do processo que você tá passando. Você sabe do que tá acontecendo. E papai tá dizendo pra você, te prepara porque essa dívida financeira e essa dívida moral vai ser paga. Te prepara porque tu não vai ficar devendo nada pra ninguém. Declara aí nos comentários, eu não vou ficar devendo nada pra ninguém. Eu não vou ficar devendo nada pra ninguém. É, ninguém vai poder olhar pra você e apontar, ó, tá me devendo. E eu não tô falando só da maneira financeira não, Cris. Deus tá falando com pessoas aqui no financeiro, mas tem gente que tá entendendo que é mais profunda ainda. É, olha aqui, vai ter gente que vai te encontrar e não vai mais poder apontar o dedo pra você e dizer assim, que está me devendo. Não vai mais poder te desmoralizar na frente de ninguém. Não vai mais poder, olha aqui, te envergonhar na frente de ninguém. Deus tá dizendo pra você, olha aqui, que ele está te dando condição pra quitar essa dívida, essa dívida financeira, essa dívida moral. Você tá entendendo? Você não vai ficar devendo nada pra ninguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor fala. Não é justo. Não era pra estar essa cobrança sobre nós. Não era pra estar sendo lançado isso sobre nós. Mas vamos fazer de uma coisa? Vamos pagar? Mas vamos pagar com poder? Vamos pagar com milagre? Vamos pagar com aquela assinatura embaixo? Você tá entendendo o mistério? Papai tá dizendo, vai pagar e vai pagar. Olha aqui, vai pagar com assinatura de milagre embaixo. Aquela assinatura que só Deus dá. É Deus que tá quitando essa dívida. É Deus que tá sanando esse mal. É Deus que tá fechando a boca de muita gente. É Deus que tá arrancando essa vergonha de dentro da tua casa. É Deus que tá tirando esse negócio que tem te desmoralizado. Deus tá dizendo pra você, a dívida será completamente paga. Papai tá dizendo pra pessoas aqui. A dívida será completamente paga. Não fica devendo nada. Nem no financeiro, nem no moral, nem qualquer outra área da tua vida. Papai tá dizendo pra ti. Era pra humilhar. Porque não é só o financeiro que quer tocar na tua vida, não. Tu sabe. Era pra desmoralizar, pra envergonhar. Pra você passar, olha aqui, de cabecinha baixa. É, sem querer aparecer, ficando no cantinho. Papai tá dizendo, não, vai ficar desse jeito, não. Dívida paga. Dívida paga. Tem gente que quer apontar pra tua vida. Quer apontar pro teu... É, quer apontar pra coisa de passado, querido. Quer apontar pra pessoa que você nem é mais. Quer falar de você com uma pessoa que você nem é mais. Talvez já foi um dia, mas não é mais. Papai tá dizendo, tô pagando dívida financeira e moral. Porque eu sou contigo. Me responsabilizo pela tua vida. E arranca essa vergonha da tua história. Se você crê, toma posse, recebe dessa providência dos céus na tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, Cris. Eu quero orar justamente com você. Coloca aí teu pedido. Coloca tua petição. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Lembrando aqui, pra quem tem perguntado como que faz pra baixar o meu livro Sarando as Feridas da Alma. Gente, lá no site, natalialeandro.com, tem a sessão loja, lá tem o livro, tá bom? E eu também deixo o link aqui nas redes sociais, pra quem tem o interesse, pra quem quer. Passa lá, baixa. Se você não precisa desse tema pra tua vida, então baixa. Dá de presente pra alguém que você sabe que vai transformar a vida dela. Serão palavras edificantes. Seja o canal de bênção na vida de quem precisa, tá bom? Deixa eu orar com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Então, oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bendizer. Enaltecer o teu santo nome. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que quita a dívida. É, meu Deus, a dívida financeira, a dívida moral. O Senhor cuida de nós. Porque sozinho nós não conseguiríamos. Tem coisa que nós não vamos poder fazer. Traz vergonha sobre a nossa vida. Deus, dá legalidade pra apontamentos na nossa história, pra críticas sobre nós. Pô, vezes, Senhor, cobranças até injustas. Mas em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio que vai ser completamente quitada a dívida paga. Eu profetizo sobre você. Recebe. Eu não sei se financeira, eu não sei se moral, eu não sei se ministerial. Eu não sei qual é o tipo de cobrança que estão impondo sobre você. Eu não sei qual é o peso que estão trazendo pra tua vida. Eu não sei o que estão trazendo pra te desmoralizar. Ah, mas eu profetizo, dívida paga, dívida paga, dívida paga. Pra glória de Deus, toda vergonha é quebrada agora. Você não vai andar de cabeça baixa, não. Você vai andar de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque a dívida está completamente quitada. Em nome de Jesus, seja ela financeira, seja ela moral, ministerial, em qualquer outra área da tua vida. Você tem um Deus que cuida de ti. E mais uma vez, você vai ver a fidelidade dele. Ninguém vai ficar te apontando. Não, esse peso injusto, essa cobrança injusta, não vai ficar nas tuas costas, não. Porque o Senhor é aquele que quita, paga, elimina essa dívida da tua vida. Vergonha está sendo quebrada. Em nome de Jesus, se você quer ter uma aposta, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que papai do céu abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Você vai ser esse canal de bênção. Vamos lá.